Tá procurando games e informática por um ótimo preço? É na loja Nova Era E hoje é dia de ver o que os inscritos andaram achando no GTA, que eu quero dizer Nos games em geral, Segredo Gigatônico, episódio 23 Aliás, já faz mais de um mês que não tem Segredo Gigatônico, né galera? Tinha inscritos, inclusive, pedindo bastante Aliás, galera, eu acho que a partir de agora, o dia do GTA vai ser na sexta E eu vou colocar o Segredo Gigatônico no dia do GTA Eu acho que faz sentido, né? Sexta, então, é dia do GTA E hoje tem coisas do GTA, tem segredo absurdo do Play 4 Detalhes do GTA V, só tem bagulho louco, vocês mandaram só coisa insana E o pedido de like é como? Escrito Giga Master Super Power Hot Over Power Cabulosos Magnificent Monster Gigatônico Já chega na voadora monstra no like Deixou o like aí? Deixou o like, né? Então, bora pro vídeo Vamos começar então com esse que foi enviado pelo Altair Bellini Um segredo cabuloso do Playstation 4, galera Sim, do console e Playstation 4 O que que acontece? Ele tava lá assistindo um vídeo do meu canal, né? Segundo o que ele disse Um vídeo gigatônico cabeloso Valeu pelo apoio a nós, mano Ele tava assistindo pelo YouTube Daí, segundo o que ele contou, né? Ele deixou o controle do Playstation 4, né? O DualShock Inclinado no sofá E o controle apertou o R2 sozinho Enquanto ele saiu e tal Quando ele voltou, aconteceu uma coisa muito curiosa O vídeo foi até o final Porque o R2 avança o vídeo, né? E aconteceu uma parada muito cabulosa Olha aí, um easter egg Um cachorrinho andando em cima da barra do vídeo Olha que negócio legal Segundo ele, descobriu bem sem querer mesmo E pelo que ele falou Foi um negócio muito aleatório Alguém aí já sabia desse, galera? Eu não manjava dessa não, hein? É muito foda você descobrir uma parada assim Meio que sem querer, né? Segundo eu pesquisei na internet Funciona também no Xbox E no Nintendo Switch E se você tá vendo esse vídeo num console Eu sei que você vai querer testar Mas calma Assiste o vídeo que eu vou te avisar no final Pra você tentar aí, fechou? E pelo que eu andei pesquisando Isso é recente, é uma parada nova também Um easter egg bem da hora, né? Já o Packtree 627 Tava de boas Jogando um GTA San Andreas Muito louco Quando de repente Se liga nesse bagulho tenebroso aí O Guindaste de Las Venturas Simplesmente ficou loucão Piradaço Eu ia colocar isso aqui nos bugs Mas eu achei um negócio tão louco isso aí, não é? Guindaste girando Que nem um psicopata louco Isso aí nunca aconteceu comigo, galera Já aconteceu com vocês Eu nunca tinha visto um negócio desse O Guindaste girando absurdamente Vai destruir Las Venturas Que negócio louco Já o Felipe Chabatura Descobriu uma parada cabulosa também Ele descobriu o carro fantasma da polícia Olha aí Ele tava conquistando territórios e tal, né? Aí apareciam os policiais Ele matou os policiais E percebeu que o carro ainda E percebeu que o carro continuava andando Mesmo sem os policiais pilotando Olha que bagulho sinistro E o mais estranho de tudo, né? Quando ele chegava perto O carro parava de andar E quando ele se afastava O carro ia seguindo ele Olha só que bagulho louco Se você achava que o Glendale Era o único carro fantasma do GTA San Andreas Você se enganou Olha que bagulho tenebroso Já o Leandro Viana E Joyce Eloisa Enviaram uma parada Muito foda No GTA V Vocês sabem que os Muscle Cars Do GTA V, né? Se você for tunar ele Tem como colocar aquele suporte Pra empinadas No carro e tal, né? E olha só que curioso Ele descobriu que realmente tem utilidade Ele foi resolver testar, né? Fazer uma arrancada monstro E olha que da hora Funciona Não é só enfeite Mano, que da hora Eu nunca tinha pensado Que esse negócio tinha utilidade Acho que talvez é porque Eu nunca upei o carro o suficiente Pra ele poder empinar, né? Mas bem legal essa curiosidade Já o Davi Alves Descobriu bem sem querer mesmo Da pior forma possível Que se você pular de paraquedas E o seu personagem Por vetura Esbarrar Bater Em um pássaro No meio da queda Ele simplesmente perde o controle E você não consegue mais usar o paraquedas Seu personagem Já era Que louco, né, mano? Seu personagem simplesmente Cai lá de cima Porque esbarrou num pássaro Bagulho sinistro Já o Paulo Ferreira Mandou um segredo de um jogo Que não é GTA O que é raro, né? Acontecer aqui Segundo ele No Tomb Raider Legends Na segunda fase Se você chutar uma bola Que tem ali E chutar lá pra dentro do gol Uma comemoração acontece Se liga aí O que eu mais tô impressionado Nesse daí É o fato de ter como Chutar uma bola no jogo Fazer gol, tá ligado? Muito louco Já o Gustavo Henrique Mandou uma coisa muito curiosa Segundo ele Aquela missão Onde o Mad Dog Ameaça pular Que eu sei que vocês conhecem Aquela missão Que o CJ salva ele, né? Ele disse que Se você tiver mais de 500 códigos No save O Mad Dog Não pula E não tem como passar dela Eu fui procurar saber então Se isso era verdade E tal, né? E pelo que eu pesquisei, galera É mais ou menos isso Existe, na verdade Um código Que trava essa missão E é aquela que fazem os pedestres Tretarem e tal E se você fizer esse código O Mad Dog Pula antes da cutscene acabar E buga tudo o jogo E tem alguns códigos Que se você fizer juntos Também ia acabar salvando Pode bugar essa missão Mas eu não encontrei nada Sobre 500 Mas é curioso, né? Agora, o Luiz Fernando Encontrou um detalhe Muito cabuloso No GTA V Aquele tipo de detalhe Que você olha e pensa Mano, a Rockstar Pensa em tudo, né? Se você encontrar uma casa, né? Que seja murada E tem caco de vidro No muro da casa Esse tipo de coisa Que eu achei que só tinha no Brasil Eu não sabia que tinha lá nos estates Também Caco de vidro no muro É tão brasileiro, né? Mas olha só que legal O personagem não consegue Pular o muro Onde tem o caco de vidro Se você ir exatamente lá Ele não pula Não vai Mas se você ir no mesmo muro Numa parte que não tem caco de vidro Ele consegue pular Cara, é um detalhezinho Assim, minúsculo Que a Rockstar pensou Que é de explodir a mente Tá ligado? Eu sabia que tinha caco de vidro Lá nos Estados Unidos também, não, hein? Tão BR esse negócio Já o Leonardo Inácio Descobriu uma parada No jogo Mad Max Bem interessante Que tem como colocar a câmera Em primeira pessoa Eu não lembro se eu já sabia disso Faz bastante tempo que eu zerei Mas eu vou deixar aqui registrado Isso me lembrou A câmera em primeira pessoa Do Watch Dogs 2 Eu lembro que eu só descobri Depois de zerar o game É aquele tipo de detalhe Que o jogo não explica E você descobre sem querer Já o Vala 32K Descobriu um local No GTA V Onde os carros desviam da rua E passam pela calçada E é engraçado Porque eles vêm lá do meio Da rua, lá de longe Vêm, dão a volta pela calçada E voltam pra rua O que é estranho demais E agora? Será que é um glitch? Será que é um bug? O que é esse negócio aí, hein? Eu realmente não tenho explicação pra esse Já o Paulo Ferreira Observou um detalhe curioso No GTA San Andreas Olha só Vocês sabem que o carro do Cesar É um Savannah, né? Porém Nas missões da garagem de Sanfiero O carro que o Cesar dirige Muda Na verdade é um Remington Eu não tinha reparado nisso Eu até cheguei a imaginar Que esse Remington Que tá na garagem Poderia não ser o dele Porém Tem até momentos Que ele chega dirigindo O carro na missão e tal E agora Eu não me lembro Se existe alguma explicação Pra que ele tenha trocado De carro dentro do jogo Ou se isso pode ser Provavelmente Um erro da Rockstar Eu nunca tinha reparado isso, não E aí, galera? É erro proposital Mandem aí Se passou alguma parte da história Que eu não Deixei passar Outro detalhe absurdo Do GTA San Andreas O moleque do mal Tava andando lá Quando um pedestre Saiu do carro E foi comprar drogas As ideias Daí a polícia passou E desceu bala No acontecimento ali, mano Olha que detalhe tenebroso É louco você pensar Que um negócio desse Tá num jogo De 2004, velho Como que eu nunca vi Essa parada? Os caras vai lá Faz o bagulho ilegal A polícia vem E trava tudo Já o Cícero Rogério Percebeu uma referência No jogo Wolf's Tie Old Blood O brinquedo do cachorro É aquele inimigo clássico Do jogo Doom Sabe Um monstro Que tem no primeiro Doom Lá e tal Uma referência Muito da hora E o Anderson do Vale Descobriu uma parada Sinistra no GTA V Mas põe sinistra nisso Ele descobriu um prédio Na verdade é uma construção ali Onde os desenhos São todos fantasmas Olha que bagulho sinistro É engraçado porque Até a casa tem uma aparência Meio sinistra e tal Eu nunca tinha visto Essa casa, mano Nunca reparei que os desenhos Ali eram um bagulho Meio sinistrão assim Bagulho doido, mano Será que tem alguma coisa aí? O Ramon Luis Perdomo Descobriu um bug Muito estranho no GTA Que se você entrar Na Cúpula do Prazer Aquela construção Que tem embaixo Da ponte do game E sair pela parte de cima Aquela parte onde o CJ invade Na missão e tal O jogo buga sinistramente Simplesmente some tudo Fica como se a textura do game Não tivesse carregada Olha aí que bagulho sinistro Eu ia tentar no meu Só que a Cúpula fica inacessível Depois que você zera o game Ele me diz que provavelmente Usou um glitch E deve ter acontecido Porque não é pro jogador Ter acesso à Cúpula Depois que zera, né? E o Wagner Bruno Tava dando um rolê No Red Dead Redemption Quando tomou um susto Que o fantasma Apareceu do nada Atrás dele, olha aí Ele pegou um close Perfeito do fantasma E meio que sem querer, né? Sinistro Agora vamos ver uns bugs Tenebrosos aí O Maurício Júnior Foi trocar de personagem Do carro do Frank E foi parar dentro Da casa do Mike Olha que negócio cabuloso E o Rian Gomes Tava lá jogando Resident Evil Quando o Chris Travou de um jeito Sinistrão Deve que reiniciar o game Não teve jeito O Luiz Gustavo Achou um glitchzinho Com o Nico Bellic Que faz ele dar uma Deslizada monstra No corrimão Olha aí Wesley Guimarães Deu aquela bugada No God of War Kratos simplesmente Começou a tremer Mais que Pincher Com medo Olha que sinistro Já o Neil Homme Mandou logo Dois bugs Do Assassin's Creed Unity Porque Assassin's Creed Unity Merece um bug a mais, né? Olha aí É isso aí, pessoal Espero que vocês tenham Gostado do vídeo O vídeo da semana que vem É o Porquê Não Existe O San Andreas Stories Tá um vídeo bem legal Galera, não percam Sexta-feira que vem E, pessoal Verifiquem a inscrição Não esqueçam de verificar a inscrição Ativem o sininho Se você gosta do canal Liga o sininho Pra receber notificações O YouTube tá dando Uma sabotada no canal, né, galera? Então a gente tem que Sempre lembrar aí E agora você pode testar O lance do cachorrinho aí Rebenta esse R2 aí, mano Pra ver se funciona mesmo No seu videogame Beleza? Muito obrigado a todo mundo Que assistiu Sucesso Abraço E... 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 E...